Esse segundo mapa da violência, ele é muito importante porque ele atualiza, ele redesenha os dados, a geografia desse lamentável fenômeno que é a violência contra as mulheres. Em primeiro lugar, eu ainda não trabalhei muito em cima dos dados, mas eu sei que mostra que o Brasil sai de sétimo, vai para o quinto lugar no mundo. Isso é muito ruim, porque nós temos políticas públicas eficazes, eficientes, que têm demonstrado uma força muito grande e têm passado para as mulheres uma confiança muito grande. O que tem feito esta confiança? Elas têm denunciado mais. Então, eu digo o seguinte, tem alguns fatores que nós precisamos analisar. O primeiro deles, um clima de ódio e de intolerância que se instalou no país há um ano, dois anos atrás, ele, sem dúvida nenhuma, tem reflexos muito imediatos nos espaços privados, por exemplo, dentro de casa. Se já existia uma decorrência do patriarcado, uma violência muito grande contra as mulheres, agora ela é muito maior por causa da intolerância, do ódio e da insignificância para os homens que as mulheres passaram a ter. E esse clima é um clima que, sem dúvida nenhuma, contribuiu para o aumento da violência. O segundo é que a violência contra as mulheres e o assassinato de mulheres com requintes de crueldade tem sido muito mais denunciado pelas mulheres. As mulheres perderam o medo, elas criaram coragem e estão falando, estão denunciando, estão falando, estão reivindicando. E a terceira questão é que eu acho que o Brasil não tolera mais a violência contra as mulheres. Até então, ela é invisível e, a partir do nosso governo, do governo Lula Power e do governo Dilma, sem dúvida nenhuma, foi uma das áreas que mais se avançou em termos de políticas públicas. Nós temos a Lei Maria da Penha, nós temos o Programa Mulher Viver Sem Violência, nós temos as casas, os ônibus, os barcos, o 180, o Disque 180, e temos, do ponto de vista do governo, do executivo, nós temos na sociedade um movimento, uma onda feminista agora, de jovens feministas que tem contribuído imensamente para desvelar, desvendar e denunciar a violência contra as mulheres, o uso do corpo das mulheres, o uso das mulheres. Então, tem tido manifestações, grandes manifestações, em várias capitais do país, recentemente, e isso, para mim, é muito bom, ver essa multiplicação.